O meu amigo O Covid-19 não fica no ar Somente quando alguém falar Tocir ou espirrar Depositas por três dias Em qualquer lugar Devemos tomar cuidado Quando um vivo o pegar Vamos evitar o samba Máscara, álcool e gel Eu não lembro mais cedo Visitar, papai do céu Oh meu amigo Ouça comigo Esse recado sobre o vírus danado O Covid-19 não fica no ar Somente quando alguém falar Tocir ou espirrar Depositas por três dias Em qualquer lugar Em qualquer lugar Devemos tomar cuidado Quando e onde vamos pegar Vamos evitar o samba Máscara, álcool e gel Pra não lembrar cedo Visitar, papai do céu Máscara, álcool e gel 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 Máscara, álcool e gel